Bom dia, meu nome é Maria Inês. E aí, Jerônimo da Silva, tenho 55 anos, sou moradora aqui da Elza Soares, sou ocupação, tenho três filhos, dois moram aqui comigo, uma morava, mas aí foi pro interior, gostou de ir lá e tá morando lá agora. Sou de São Paulo, meus pais são pernambucanos, mas vieram pra cá, eles tinham 18 anos, então sou mais paulista do que pernambucano. Sempre morei aqui no bairro da Climação, que é um bairro muito bom. Aí eu mudei pra uma casa, que era ótimo também. A dona da casa era um porre, sabe, mas pra mim é indiferente, eu fazendo a minha parte, que eu sou assim, eu gosto de fazer as minhas coisas e sem muita conversa, sabe. Mas aí, infelizmente, no fundo da casa eram três casas. Tinha um amigo meu, que ele era ex-marido da dona, né, e ele morava lá no fundo, ela arrumou pra ele morar lá, né. E ele tinha 18 anos de prefeitura, tava com a depressão muito forte, era usuário de droga, era uma pessoa maravilhosa, sabe. Ele tinha até feito um curso de maçoterapeuta, ele, eu dei maior força pra ele, né, mas aí ele resolveu que tinha que acabar com a vida dele. E ele fez isso lá. E no fundo a gente tinha um... uma lavanderia que era de nós três, né, minha, dele e da moça que morava na frente. E ele fez aquilo ali e acabou com a minha raça, né. Quem achou ele fui eu. Aí eu fiquei desesperada. Aí eu não quis mais ficar lá. E quando eu soube o que tinha aqui, eu já tinha passado aqui, tinha perguntado, até participei de umas reuniões, né. E a Camila demorava pra me arrumar um quarto, né. Aí depois que aconteceu aquilo, eu falei pra ela, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar ali. Eu fiquei muito mal, sabe. Aqui a gente tem uma experiência muito bacana. Por quê? Porque os vizinhos gostam da ocupação. A maioria das ocupações, os vizinhos odeiam a ocupação. Mas no nosso caso não, porque os moradores em situação de rua ocuparam antes de nós. E muitos usavam droga, né. Então, rolou uma coisa, assim, de ter muito assalto aqui na porta. De ter muito desconforto dos vizinhos com quem morava aqui antes de nós, né. Então, ficou de parâmetro pra nós. Aí quando a gente entra, coloca só mãe de família, trabalhadores. O pessoal vê que não tem barulho depois do horário. Vê que quando a gente faz festa, tem horário pra acabar. Que a gente não aceita movimentações estranhas, né. Que não pode nada ilegal, desde armas a drogas, né. Não pode maltrato contra a mulher. As crianças que moram aqui, tem que estar na escola. E aí os vizinhos começam a perceber isso e isso gera uma segurança pra eles, né. Minha sobrinha, que morava aqui, morava aqui na ocupação. E eu já tinha vindo, assim, outras vezes, assim. Mas pra alugar a casa, né, pra morar. Aí ela pegou e me chamou pra essa ocupação que ela tava. Ela disse, mas tu acha que dá certo, mas não tem um espaço aí. Ela não, mas eu sou do espaço do meu filho pra você ficar. Aí eu vim e fiquei no espaço do filho dela. Aí, como foi vir a ver isso aqui, ela me chamou. Aí eu liguei, eu posso ir. Aí nós viemos e fiquemos, porque nós não sabia nem o que era par. Porque lá no nosso Pernambuco é assim, se você inventar de ocupar a casa dos outros, é capaz de você morrer. Ele não deixa barato. Ele tira você, se a polícia não tira, ele mesmo tira. E pode fazer até coisa errada, né, com você. Desculpa, quando a senhora fala, ele não deixa barato, quem seria esse ele? Os donos das casas, não deixa. Não deixa, lá é proibido. Ninguém é doido de entrar na casa de ninguém lá. Assim, né, lá nós chamamos invadir, né, aqui chamamos ocupar, né. Aí eu falo lá, ela, né, mas mãe, né, errado. Eu digo, eu entendia que era errado, né. Isso aí eu entendia que era errado, mas pra lá já é diferente. Lá eu também, se o dono não estiver cuidando, né, não estiver ajeitando e não estiver pagando, quem não pode pagar, não pode pagar, o meu pode sim. Né, aí ela, não, mas eu ainda acho errado. Pra ela é errado, né, que lá é diferente daqui. Aí eu digo, é, não, é porque você nunca for lá. Se você for, você já pensa diferente. Eu também pensava assim. Porque a gente sabe que eles são organizados, sabe? Que o nosso dono vai pra Coaba, eles estão correndo atrás de tudo isso, né. E é o que a gente quer. Se não for assim, como é que a gente vai ter uma casa? Trabalhando? Eu tinha medo, porque eu já morei tendo um barraco de lona, mas minhas filhas, minhas quatro filhas e eu, porque nós não podíamos pagar aluguel, já morei de barraco, mas elas, né, só eu e elas, elas quatro, só eu e elas, porque eu fui quem criei minha filha, eu fui quem sustentei minha filha, e sofri muito já na vida, mas ela, né, mas graças a Deus estamos aí. É, eu nasci num peço humilde, né, simples, eu trabalhava numa firma, eu saí dessa firma, aliás, eu estudava a sétima série, aí eu tive que sair do colégio pra trabalhar pra minha mãe, porque a gente não tinha o alimento certo, entendeu? Eu tinha, não sei se eu tinha 20 anos, coisa assim, eu repetia muito, repetia muito. Aí eu tive que sair da escola, faltava um ano, porque tava sério, pra terminar, pra trabalhar pra alimentar minha mãe, minha família, meu irmão, entendeu? O meu irmão tinha problema, o mais velho, ele era alcoólatra, né? O pequenininho, não, o pequenininho era pequenininho, eu tinha problema, mas eu era quase a cabeça de casa, após as coisas de casa, era eu. O meu Pernambuco é cabra, mas não é que nem aqui. Qualquer coisinha você se sustentia aqui, não. Se for pagar o aluguel, for comer, ou você escolhe comer ou pagar o aluguel. Eu brinco que o pessoal vem aqui e acha que tá na Ana Rosa e que as famílias aqui têm uma renda razoável, mas não, né, a gente tem famílias aqui com renda de 600 a um salário mínimo. A maioria das nossas moradoras são mulheres, algumas donas de casa com filhos, né, então, que não tem ali uma logística de poder trabalhar fora, né, em alguns casos. Então, nesses casos, só o Bolsa Família. A contribuição não é um aluguel, a gente tá pagando o que a gente tá gastando, que é a internet, a água, né, e o porteiro. A gente quer ter a nossa segurança, então a gente paga. É muito pouco, você entendeu? Aqui na Elza a gente ainda tem banheiros coletivos, nem todo mundo tem banheiro dentro de casa, temos uma cozinha coletiva, ainda não temos entrada de água em todos os cômodos, e isso precisa de cooperatividade, né, então são... e como a gente vive numa sociedade individualista, é um desafio pros moradores também lidarem com as coisas coletivas, né, aprenderem a cuidar juntos, né, isso também dá bastante confusão aqui, né, nada demais, mas gera conflitos, né. É, o pessoal aqui, cada um tem uma tarefa, né, toda semana uma pessoa tem que lavar os banheiros, né, até no mês a pessoa pode lavar o banheiro, até no mês, né, porque é muita correria, aquela pessoa não pode estar toda semana, entendeu, mas numa semana, um mês, numa semana, você tem que lavar o banheiro uma vez, no mês pelo menos. É, se eu não me engano, acho que é quatro ou cinco banheiros, é. É rapidinho, você lavou, pronto, entendeu? E as limpezas, né, dos cômodos que ficou, eles têm um dia pra você ir lá limpar, acho que no sábado. A regra aqui é, é, tem horário pra entrar, né, tem horário, mas é assim, tem pessoas que trabalham, eu chego depois da meia-noite, aí tudo bem, né, entrar. Às vezes você, até saiu, né, desde que você não bate nem fique gritando, você liga pra um familiar, a pessoa vai lá e abre o portão, você entra direitinho, fecha, pra não incomodar quem trabalha, né, tem limpeza, né, tudo tem pontuação, né, porque essa pontuação começou agora, mas não sei nem como tá, né, varrer um pátio, tem o dia de lavar as roupas, né, lavar os banheiros, recolher o lixo, não deixar sujeira na cozinha, né, 10 horas a luz apaga, né, as crianças entram pra dentro, porque as pessoas trabalham, levantam cedo, tem gente que levanta muito cedo, aqui, 3, 4 horas da manhã, né, tem gente que chega, esse horário quer dormir, porque trabalhou a noite inteira, né, então, essas coisas, assim, do dia a dia. Não pode deixar o portão aberto, né, lixo aí na frente, que não é legal, né? Mulher, toda semana tinha, né, aqui, reunião, aí, né, com as pessoas, tem a roda de mulher, que eu não sabia nem o que era isso, roda de mulher, aqui tem, graças a Deus, toda semana tem a roda, é muito bom, porque muitas conversas, o que nós sentimos, o que nós já passei, nós conversamos, né, e tem as conversas de todo mundo aí na frente, aí no pátio, né, é muito bom, a reunião que tem. Como, quais atividades acontecem aqui, você falou da roda, mas tem outras atividades que acontecem aqui, que você gosta? É, tinha, mas parou, aquela, a moça que vinha fazer obra aqui, aí parou, aí vem sempre um, uma moça, não, 3 moças, e um rapaz sempre vem brincar, aí com as crianças aí na frente, aí, rouba um pano assim, aí pega os cadernos, e ele fica brincando, as crianças, né, acho bom quando eles vêm, que eles gostam de brincar, o menino, né, aí ele fica brincando, olha, eu acho que é bom, até eu fico olhando, prestando atenção, sempre no banco também, fico olhando, não vou brincar, mas eu fico olhando. tem alguma roda de mulheres que você, que foi a sua preferida, que você mais gostou? Eu quero, todas, eu acho assim, que eu gostei, porque, nós começamos a conversar, outras começam a chorar, e outras ficam, né, conversando, outras ficam com vergonha de contar, né, eu não tenho vergonha não, do que eu passei, né, sou orgulhosa do que eu passei hoje, graças a Deus, por o que eu passei, eu acho que eu não era nem para dar bíblas. Então, gente, vocês sabem o que vai ser a oficina de hoje? Ninguém nem imagina, nem a... Vai ser de circo, vai ser de circo, vai ser de acrobacia, e também de balabar, e se você já for no circo, não, não, não. Não. Ah, eu não sei como tem malabares, quem foi deve saber, já viu tapés, malabares, é liso, não, 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 não. Ah, ela vai, da Maria Caixão, tá perdendo. Ah, o do Bolos foi na Paulista, teve um ato na Paulista, logo quando eles ganharam, aí com o Boulos foi na Paulista aí eu tirei uma foto com ele e cá a Ediane foi num evento que a gente foi longe pra caramba não sei nem o bairro que é mas foi num lugar longe tinha um pessoal dela lá e a gente foi conhecer foi quando eles se elegeram a partir do momento que eu vim morar no Elza aí eu conheci o Boulos, Ediana Guarnachara e várias outras pessoas importantes também muito legal e eu como sempre tirando foto com todo mundo todo mundo, eu quero uma foto o Boulos já quando me vem já abraça eu eu não acredito eu falo, vamos tirar uma foto, vamos aí encosta lá aí tira uma foto comigo, muito legal e a Ediane também gosto muito dela, ela gosta de mim agora na Jaraíndia também nossa, muito legal ah, eu gosto no dia que eles vieram pintar aqui chorei tanto nossa foi muito lindo veio 70 jovens assim, que nem vocês um mais lindo que o outro lá de Alphaville eles vieram pintar voluntário de uma empresa lá aí eles doaram as tintas veio o grafiteiro que eu tenho contato deles até hoje gente boa que fez esse desenho lá na frente e o pessoal pintou tudo aqui aí aquela casa azul era pra ser a minha mas não era aquele azul que eu queria né aquele azul eu falo que é azul empresa eu gosto de um azul assim mais mais clarinho um azul diferente e eu fiquei na rosa tá bom você tá hoje na rosa? tô na rosa outro dia que teve uma festa aqui as meninas vieram porque elas pintaram eu falei, eu queria a minha casa azul aí elas dona Inês, a senhora ainda não foi pra sua casa azul eu falei, é, infelizmente não deu eu vou ficar com a rosa ah, mas a rosa é boa também eu falei, é, a rosa é a rosa é boa porque eu brincava muito eu sempre gostei de brincar a gente não tinha muito brinquedo boneca, essas coisas, né tinha uma professora que sempre doava dos filhos dela pra uma das minhas irmãs, né aí era era festa mas eu brinquei muito eu gostava muito de bicicleta ainda gosto, né e era só eu que tinha bicicleta minhas irmãs não sabiam andar eu ainda tentava ajudar mas era difícil, né e só eu que tinha eu ganhava, não sei o povo gostava de mim me dava quebrava uma, eu ganhava outra usada, mas ganhava, né então eu brinquei muito você não teria uma bicicleta se pudesse? eu tenho tem? tenho eu comprei uma pra mim me dei de presente de aniversário uma top qual? só que precisa arrumar não sei a marca não que eu não sei é dessas antigas vinha com a cesta assim na frente ela é verde um verde limão ela é bem bonita tem mais alguma coisa que você dançava da infância? tem, a gente tinha um grupo de dança eu danço bem e a gente dançava naquela época era funk, né mas não é o funk de agora, né era bem melhor era ótimo era os passinhos, né então a gente tinha esse grupo a gente ia dançar interior era três meninas e dois meninos que era eu, a minha irmã uma amiga nossa e dois amigos, né e a gente ia nos bailes dançar, fazer show, né a gente tinha o nome do nosso grupo era popstar a gente tinha até a roupinha, né que a gente mandava fazer era muito bom eu gosto muito de dançar a lembrança que eu gosto que o Ibarcó foi em Santos, né que eu não tive uma infância lá bonita, assim, para dizer porque eu trabalhava também pequenininha de seis, sete anos eu trabalhava no fole negócio de fazer alicate, ponteiro taiadeira, ferreira, né e até os doze anos eu fazia cibes pesado aí chegou dezesseis anos aí que eu fui trabalhar numa fábrica mas era legal quando eu ia pra praia, né uma vez por mês, em Santos eu ia pra praia, era legal mas eu não tive aquela infância de dizer, ah, eu ah, eu sou feliz, tal não, não minha infância, minha vida era só trabalhar desde pequena desde pequena e aqui não é diferente, né eu trabalho também eu tô pra melona a minha vida aqui é catar reciclagem, né e sempre quando eu tô catando reciclagem assim sempre chega uma pessoa boa e sempre ajuda as pessoas sempre a gente, e lá não lá não tem isso você pode morrer de trabalhar se você quiser comer e aqui não, aqui ontem mesmo eu fui ali catando reciclagem a mulher, ah, eu chorei na hora porque a mulher, eu vi o catando e boa noite, boa noite né, aí ela voltou quando ela voltou, ela veio com cem real na mão e me deu aí me deu um abraço eu não queria nem aquele cem real mas só os dois abraços que ela me deu que ela me deu quando me entregou e quando saiu só aqueles dois abraços que ela me deu pra mim foi melhor porque aqui, assim, tem as pessoas muito boas aqui e lá a pessoa, tem gente boa, né em todo canto tem gente boa mas aqui eu ainda não vi não é, eu fiz curso de cabeleireira né eu gosto de mexer com cabelo mas assim, eu nunca trabalhei num salão porque quando eu fiz o curso eu tinha 18 anos eu trabalhava em escritório e eu ganhava bem pra mim entrar num salão eu ia ganhar muito pouco ia trabalhar muito também e de auxiliar de escritório eu trabalhava de segunda a sexta só e era um horário legal, né era bom trabalhava e estudava eu trabalhei em escolinha particular eu cuidava de crianças de bebês, né em berçário foi muito bom trabalhei já de caixa em estacionamento registrava os carros que iam entrar trabalhei em metalúrgica gráfica e você gostou mais de qual? da metalúrgica e do berçário você gosta de criança? adoro bebê, né que bebê não enche o salão criança todo mundo gosta, né a gente não gosta de criança mal criada, né que fica respondendo a gente gosta de criança obediente mas nem todos são assim, né e na metalúrgica você gostava mais do que também? ah, de tudo das amizades do trabalho porque a gente montava peças de bicicleta era muito bom trabalhei cinco anos lá foi o meu primeiro emprego eu comecei com 14 anos eu que achei o meu emprego era uma moleca quando eu falei pra minha mãe mãe, arrumei um trabalho aí ela falou não acredito eu falei arrumei o homem falou assim pra mim não, moça manda sua mãe vir aqui traz seus documentos falei mãe, tem que levar documento mas eu não tinha documento mas aí minha mãe foi lá a moça falou não, você tem que tirar isso isso e isso tirou meus documentos todo dia às sete horas da manhã eu já tava na empresa que a gente entrava às sete aí saia de lá vinha em casa tomava um banho tomava um café aí ia pra escola aí foi conta pra gente a história de que você fez ENEM pros seus filhos estudaram ENEM ah, meu filho passei até mal resolvi fazer ENEM pra incentivar minhas filhas Janaína Eduardo nem falava nada porque Eduardo já pra estudar é uma coisa de louco aí eu falei vamos fazer ENEM porque ENEM ajuda se tiver que fazer uma faculdade essas coisas era naquela época que era dois dias seguidos me deu uma diarreia passei mal falei meu Deus do céu e eu que não gosto de ler eu acho que a pessoa que gosta de ler se dá bem eu acho que você não precisa nem estudar muito sabe você gosta de ler você lê direitinho eu acho que você consegue e pra fazer a redação também eu não achava a redação tava lá no fundo o papel lá e eu não achava até que demorou pra me achar essa redação mas eu fiz ninguém fez aí quando eu fui fazer TEC eu não sabia se eu tinha passado eu não sabia nem como que via isso fiz a provinha lá passei só que eu não sabia aí eles chamaram a minha filha pra fazer administração eu fiz também pra incentivar ela a fazer aí ela fez a prova foi chamada eu não tava nem querendo ir aí eu falei vamos Janaína eu vou com você aí a gente foi lá no Ipiranga na Gepulio Vargas aí chegou lá eu falei moça eu também fiz a prova mas ninguém me chamou ela falou ó tem um paredão lá embaixo que tem nomes de todo mundo nós chamamos a sua filha porque tinha poucos alunos aí eu pensei será que eles não iam chamar ela? resolveram chamar porque tinha pouco aluno aí ela aí tudo bem aí desci lá embaixo um paredão assim ó pra achar meu nome achei eu falei não acredito fiquei feliz sabe aí eu falei eu passei eu passei eu vou ficar aqui até acabar a festa se ela ainda não chegou esperar por ela é o que me resta nenhuma pessoa mais me interessa eu não vou sair daqui podem insistir mesmo que amanheça o dia não tenho pra onde ir nem que te ver se eu me moveria daqui tá ótimo tá ótimo tá ótimo obrigada obrigada valeu mas digo sinceramente na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia é gente que vive chorando de barriga cheia é gente que vive chorando de barriga cheia é gente que vive chorando 상a de barriga